Vem de Uber, não sei, táxi, a gente paga aqui, tá? Vem. Fala aí, pessoal, eu tô indo agora. Bom, meus amores, eu estou indo agora para Campinas, no Shopping Dom Pedro para a livraria Leitura, para fazer umas tardes de autógrafos aí, com minhas fãs maravilhosas. Então eu espero todo mundo, pessoal aqui de São Paulo, pessoal de interior, pessoal de Jundiaí, pessoal que está em volta de Campinas aí, se embora para lá, correndo, vai agora, pega o carro do seu pai, vocês... Olha, mas quem é agora? João! Tira uma foto ali, por lá. O que é isso? 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 Olha que fofo, gente Tá muito engraçado Então confiram lá no Multishow Agora infelizmente Agora eu tô na correria Fazer tarefa Fazer as coisas E é isso, galera Tá rolando Então confere lá no Multishow Tamo juntão E aí